Música Ufa! Essa foi por você, hein? Vinha faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam amou, dançou e assim cantou Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam Eu voto! Ale, aleluia, ale, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam Eu voto! Ale, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam Eu vou dançar Vinha para o seu ejército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo o seu pandeiro Pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar Batendo o seu pandeiro Pulando e girando Miriam loucou, dançou e assim cantou Ale, aleluia, ale, aleluia Ale, aleluia, como Miriam Eu vou dançar Eu vou dançar Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como viria eu morro Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como viria eu canto Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como viria eu vou dançar Oh, 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 oh.